A Milene estava aqui ontem e falou bacana da estrutura do Corinthians, falou muito de futebol feminino. E parece que a cena aqui no Brasil está crescendo, está ficando legal, os times estão criando uma infraestrutura legal e etc. O São Paulo também está preocupado com isso, está crescendo essa parada do futebol feminino também no São Paulo. Sim, é como eu falei, cheguei agora, estou pegando na verdade uma revolução, digo clube, de apostar mais no futebol feminino. Ficou muito tempo esquecido no próprio clube e agora está tendo essa oportunidade de investir no feminino. E a gente espera que para a próxima temporada, próximo ano, a estrutura que tem hoje possa melhorar ainda mais. Eu acho que algumas coisas para se ajustar dentro do São Paulo mesmo, eles têm consciência disso. E eu acredito que a gente conquistando o título também ajuda bastante a gente ter uma boa estrutura dentro do próprio São Paulo. Ajuda muito.